Estamos de volta, sejam muito bem-vindos ao episódio 14 de Talos Principle. No vídeo passado, nós ficamos, pela primeira vez, presos num puzzle muito difícil, que obviamente tinha porcaria daquele botão do YouTube. Resolvemos o Mundo 5 e também falamos um pouquinho mais com aquela IA que tinha no PC, que eu acabei descobrindo que não é exatamente uma IA, mas assim é um outro robô. Igual eu, com perna, braço e tudo mais, mano. Inclusive, aprende a botar meu bracinho, ó. Toma! Ó, só fazendo o lepo-lepo, só o lepo-lepo, ó. Toma! Lepo-lepo! Lepo-lepo de novo! Toma! Lepo-lepo de novo! Toma! Não fiz, porque eu apertei o botão errado. Mas resolvemos o Mundo 5. Como a gente já tinha trocado o Mundo 5 com o Mundo 6, agora estamos no último mundo do Egito. E como eu tava falando, falamos lá com a IA do PC e descobrimos que ele é um robô. Mas eu não lembro direito o que a gente conversou. Eu lembro que ele me fez umas perguntas. Você não sente o prazer de ter descoberto a ordem própria das coisas? Sim. Esta é a centelha de Elohim dentro de você. Criar ordem a partir do caos. E nele é revelado o verdadeiro significado de seus sigilos. Nossa, Elohim! Nossa, abaixa um pouco esse sol! Puta merda! Caralho! Vai me deixar maluco, cara! Uma coisa secreta ali... Ah, não. Era uma bolinha de luz. É... Mas eu não lembro que eu conversei com ele. Eu lembro que ele fez umas perguntas estranhas. E eu respondi certo. Ele falou... Ah, é isso aí! E aí depois ele me comeu no argumento e eu fiquei meio... Porra, que bosta, tá ligado? Cara, que mundo grande! Olha! Será que dá pra ir até ali? Deixa eu ver primeiro o bagulho da doutora aqui. Na primeira noite, quando eu já tinha tudo terminado, eu fui olhar as estrelas e pensei... Em algum lugar, já estão as estações que criamos e as sondas que enviamos. Voyager 1 e 2, para além da extremidade do nosso sistema, continua sua jornada através do espaço interestelar, como memórias da nossa ambição. Embaixadores que sobreviveram em sua terra. Então eu pensei... Se eles ainda existissem, será que realmente se fomos? Se máquinas fossem uma extensão do corpo humano, em seguida, enquanto elas continuassem a funcionar, nós ainda estaríamos aqui. Calma, então a gente tem dois satélites ainda andando por aí. E aí a doutora falou... Então se máquinas fossem humanos, nós não continuaríamos nosso legado ou alguma coisa assim? Então é pra isso que serve esse PC? Tipo, o mundo acabou? E aí eles criaram esse Super PC L, que armazena tudo e... E tipo, a humanidade ainda tá viva porque a gente tem tudo guardado? A ideia de que tem tudo guardado, ninguém vai ver, grande foda-se, tá ligado? Quer dizer, isso aí na verdade são grandes foda-se, tô meio confuso, mano. Comecei a ler os QR Code aqui, mano. Encontrei apenas uma voz da Azão, no arquivo do computador de todos os lugares. E parece que estamos nos tornando amigos íntimos. Cara, então o Dog também tá conversando com esse PC? Cara, boca, para de piscar, mano. Não seja amigo da serpente. Ela vai penetrar no seu peito e semear as suas sementes da dúvida. O feito respondeu. Não há esperança, sempre encaixotados. Encaixotados? É isso mesmo. Parece paredes em toda parte. Mesmo quando parece haver liberdade, ela é falsa. Paredes invisíveis, não há saída. Quem convidou esse cara? O The Other Guy. Quem que é o The Other Guy, mano? É um carinha novo. Aproveitar que eu já vi um QR Code ali meio... Meio... Tá ligado? Sumido. Meio camuflado. Deixa eu ver o que tem nele. Poucos chegaram tão longe, mas eu acredito que devemos buscar os segredos deste mundo. Se quisermos verdadeiramente servir as gerações vindouras. Slapniel. Eita! Mano, muito... Ah tá, é o bagulho do puzzle, mano. Não se preocupe. Se você for como eu, você só precisa tomar o seu tempo e as soluções vão aparecer. Au, 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 au! De novo, cara! Não fui eu que escrevi isso, eu juro! Eu cheguei agora! O que os caras tão botando meu nome no jogo? PC secreto. Tá, então aqui tem o PCzão secreto, mano. Já chamo o PC secreto. A questão é... Será que é um só? Será que só tem o PC secreto de segredos nesse mundo? Cara, tem uma pirâmide muito foda ali. Eu queria muito ir nela, mas eu tô com uma preguiça, para falar a verdade. Eu acho que ela tá muito longe. Cara, eu acho que dá pra ir na pirâmide. Será que não? Primeiro eu quero tentar resolver um puzzle. Aproveitar que eu já tô aqui do lado. Grande protuberância da mina. Vamos resolver isso aqui, depois a gente lê o bagulho ali. Lê não, né? Ouve o bagulho da doutora e tenta ir até a pirâmide, mano. Ué. Eu tenho dois cubos. Ah, eu vou tentar subir aqui, que é a única coisa que eu consigo. Porque ali não tem muito o que eu tá fazendo, né? Ué, mas como que eu vou subir? Ah, eu subo e levo um. Eu consigo trazer os dois. Ah, dá pra botar isso aqui em cima, né? Será que é assim que passa? Mas qual que eu coloco? Nossa, mentira que eu tenho que decorar. Qual bolinha faz qual trajeto? Tá de brincadeira comigo, né? Ah, então... Isso aqui tá parado. Vou botar isso aqui, aqui. Não, idiota. Não, tonto. Não, burrinho. Por que isso aqui tá parado, mano? Muito susto, tá ligado? Muito... Ah... Mano, puzzlezinho fácil. Hum, calma, volta. Hum, fudeu, tá ligado? Precisava do cubo, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Tem uns coco aqui pra nós tomar, mano? Nossa, esse lugar aqui parece muito grande, falar a verdade. Eu tô com uma preguiça. Obrigado, meu querido. Eu preciso dos dois. Eu preciso dos dois. Volta, volta. Nossa, cara, quando eu achei que tá... Quer dizer, é fácil. Não é... Eu ia falar que tá difícil, mas não tá difícil. Só tá, pô... Gostoso, tá ligado? Pode pular ali, meu querido. Eu preciso pegar aquele cubo ali. Aí, thank you, thank you, thank you. Pô, se eu soubesse, já tinha pegou antes, tá ligado? Mas é que eu não sabia muito. Eu posso jogar ele aqui? Foda-se. Depois eu pego? Eu vou ter que pular pra pegar esse aqui. Aí, obrigado, viu? Agradeço. Agora a gente vem aqui. Com cuidado. Bota o cu que é bom. E pronto. Pronto, pronto. 100%, mano. Eu gosto dos puzzles médios, porque eles não demoram muito. Apesar deles serem um pouquinho... Legal? Pensativos, eles nunca demoram. Como você resolve um problema que estende-se para... A pessoa 7. ...o próprio tempo de vida? É antes. Essa pergunta pode ser a essência da civilização. A única resposta que eu possa encontrar é de iniciar o processo. Para criar um ambiente do qual a solução ocorrerá independente de si mesmo. Mas isso requer um difícil sacrifício. Deixando de lado seu desejo de dar testemunho de existir no centro dos cosmos, participar no projeto de civilização e aceitar a morte. Oh, Alex, você é uma pessoa muito engraçada. Não é Alex, é Rafa. Obrigado, moça. É... Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não estava... Uh! Piscou muito, mas eu quero ver isso aqui. Outra grande pirâmide. Que louca ambição deve ter levado para construir essas coisas. Foram aliens, mano. Foram aliens. Não foi ninguém, não. Fica tranquilo. É somente uma grande pilha de pedras, dog. Cara, ele tem um ponto, mas é que é uma grande pilha de pedras foda, tá ligado? Cara, bonita a pirâmide, hein, mano? É... O que eu preciso para subir lá? Eu preciso de um cubo. Ou qualquer coisa que ligue. Cara, vamos deixar aqui por enquanto. Tá, então aqui tem uma estrela. Se eu não me engano... Pô, será que dá para ir tão longe assim, mano? Se eu não me engano, esse mapa aqui são duas estrelas. Então ainda está faltando uma. Aproveitar que eu já estou aqui atrás? É uma rodadinha aqui, né, mano? Dá uma passeada. Às vezes a gente não achar nada de novo. Aqui é o puzzle que a gente acabou de fazer. Dá para vir até nesse coqueiro aqui? Parece que tem uma plaquinha ali, mano. Uma plaquinha do Minecraft. O que tem aqui de bom? Não olhe para cima. Ah, cara de... Ah, cara... Pô, achei engraçadinha que eu meio que assustei, tá ligado? Eu não estava esperando. É, fiquei meio tonto. Dá para pegar o coco? Pô, só porque eu pedi pelo coco, né? Dá para pegar o... Não dá para pegar o coco. Pô, que maldade, mano. Eu queria levar o coco por aí. Entendi, porque não dá para pegar o coco agora, tá ligado? Senão era só botar ali na... Na plaquinha de impressão e a gente já pegava a estrela. Tá. Nossa, estou meio doente, mano. Vou tentar fazer esse vídeo um pouquinho mais rápido. Porque eu preciso tomar o remédio, hein? Onde que está os outros médios? Cara, que eu quero muito explorar, tá ligado? Eu não quero perder minha exploração. Só porque eu estou meio doentinho. Eu quero tentar explorar bem, mano. Aqui é médio. Caralho, os dois difíceis, mano. Nossa, aqui também tinha dois bagulhos de ouvido adotor, hein, mano? Não, nunca teve dois adotora. Saltando de um lado para o outro. Por que saltando de um lado para o outro? Porque eu já não entendi. Aqui está o I. O I amarelo. A gente faz o seguinte. A gente liga aqui, aqui, aqui. Ah, filha da puta, não deixa. Entendi, entendi. Entendi? Eu só tenho que deixar eles no mesmo timing, né? Igual eu faço sempre. Eu boto aqui, ó. Uma hora eles ajeitam o timing. Olha lá, prendeu. Ah, não é. Ok, ok. Não vou mentir que foi meio fácil. A questão é... Volta, volta, fiz merda. Será que foi fácil? Propositalmente? Ah! Uou, 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 uou. Onde que está o vermelho? Onde que eu ligo o vermelho? Não me mata, senhor. Onde que eu ligo o vermelho? Vai que, né? Vai que. Dando uma olhadinha. Vai que tem alguma coisinha na ponta da pirâmide. Deve ser de outro puzzle. Deve ser daquele ali, mano. Se tem um bagulhinho vermelho... Deixa eu ver se tem um bagulhinho vermelho. Não vou nem tentar resolver ainda. É pra cá, tá? Então daqui eu pego a outra estrela. Duas estrelas foram achadas. Ah, já é difícil? Então vamos fazer isso aqui mesmo, então. E já pega até a estrelinha. Um ventilador do outro lado pra sempre. Dá pra pegar a estrelinha antes que eu esqueça? Não, né? Tem um jammer só. Puta merda. O que eu vou ter que fazer na porra desse puzzle, mano? Os puzzles difíceis é demorado, tá ligado? Os médios eu gosto que é rápido. Agora os difíceis... Tá, tem um azul. Tem um cubo. E eu ligo o vermelho. Ali também é vermelho. Calma, gente. Eu preciso de tempo pra pensar, tá ligado? Se eu ficar falando, eu não vou marcar onde estão as coisas. Como é que eu ligo essa merda? Understand, understand. A gente bota o cubo aqui, ó. Trava ali em cima. E a gente passa aqui, ó. Boa, boa. O que tem pra cá? Outro cubo. Outro cubo. Uou, 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 uou. Tá, eu tenho. Ah, eu tenho um trequinho de trocar de cor. Isso aqui é bom. Pô, vou torcer pra que sim. Agora a gente pode tirar isso aqui. E botar, na verdade, isso no lugar. E aí a gente ganha um desse. Ganhando um desse, a gente faz o seguinte. A gente pode ir até lá com isso aqui na mão. E não precisa nem do bagulhinho vermelho. Que eu acho que nem tem como botar um bagulho vermelho lá. A gente abre. Pega o que quer que esteja aqui. Um cubo que eu já não tinha lembrado. A gente joga. O nosso cubo é bom. Ali embaixo. Ali embaixo. Aí, boa. E aí a gente pega o nosso jammer. E aí? É lá que tá a porra da peça? Eu não sei onde tá a caralho da peça, mano. Eu não terminei de explorar a porra do mapa que não dá pra passar. É pra cá? Quer pegar a peça? É isso aí. Isso é um bagulhinho, mano. Caralho, onde é que pega essa merda? Ali. O I vermelho. Ih! Não lembrei de nenhuma música que tem, mano. Infelizmente. Como que eu pego a porra do I? Eu tenho dois cubos. Por que que eu usaria dois cubos? Pode botar aqui e ficar mais alto. Hum. Hum. E aqui é memeio. Mas ali é azul. Desmonta, desmonta. Não preciso mais disso. Posso pra pular? Não. Não quero pular, não. Eu quero tirar essa merda daqui. Botar isso aqui aqui. Pega com o botão certo. Desmerda. Calma que eu preciso do meu jammer. Eu pego agora aqui. Meu jammer já tá pro lado de lá e ele vai continuar pro lado de cá que ele tá ótimo aqui. Eu só vou abrir essa porta do lado de cá. Pego essa porcaria. Me larga, me larga, me larga. Eu não consigo sair. Ele tá me prendendo. Desgraçado. Agora! Eu esqueci o que eu ia fazer. Tá vendo que eu fiquei preso no elevador? Aí a gente pega o jammer. Pega o jammer. Aí a gente liga. O Nick Jammer ali. Tá. 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 É memeio, ué. Nossa, acho que aquela cocada na cabeça me deixou meio desnorteado. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho dois bagulho de pirocar a luz, correto? Correto. Eu acho que eu tenho que ligar isso aqui, mano. Será que eu tenho que botar dois cubos aqui? Porque se eu botar dois cubos aqui... Mas como que eu vou botar isso em cima de dois cubos? Será que é daquele jeito que eu tinha meio que botado aqui, mano? A gente bota aqui, ó. Aí a gente liga. Aqui. 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 E a gente pisa. Não passa. Não passa. É bom que a gente já testou, porque não é assim, então. Ok. Se não é assim... Cadê o outro que eu peguei? Eu trouxe pra cá? Eu não trouxe pra cá. Tá vendo que idiota que eu sou? Eu nem peguei essa merda. Vermelho. Pô, mas ele ser vermelho complica. Porque se ele fosse azul, era um ali e um ali já ligou. Mas ele não é azul, né? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar... Como que eu pego? Será que é mais fácil do que parece? Se eu conseguir levar pra lá... Eu preciso do ventilador pra pular aqui? Preciso, né? Tá, a gente faz o seguinte. Bota esse aqui lá mesmo. Agora a gente vem aqui. Puta, dois não dá. Tira um. Tira um. Tira um. Sai. Puta, fiquei preso. Me larga! Me larga! Obrigado, obrigado. A gente põe aqui, ó. Agora a gente pega isso. Caralho! Não é que é daquele jeito mesmo que eu tô pensando? Mas é que pra mim não faz muito sentido. Que não dá pra botar dois cubos junto, tá ligado? Quer dizer, dois cubos junto dá, mas eu não consigo subir em cima do segundo pra botar o bagulho. Eu posso tentar, mas eu tô achando que não é não. Deixa eu ver. Se der certo... A gente só liga ali primeiro. Tá vendo? Não dá. Precisava de mais um cubo. Para! Nem sei se dá na altura. Eu acho que nem chega. Não, aqui a saída. Nossa, que complicado. Agora me pegaram. Agora o jogo me pegou. Parabéns. Se eu fosse um peixinho e soube-se nadar. Eu vou usar o ventilador? Gente, eu não sei. Eu não tenho nem ideia. Esse tá sendo o pior problema. E se eu só tentar abrir o que eu tenho e torcer pro melhor, tá ligado? A gente coloca um... Nossa, eu não consigo enxergar por causa do sol, mano. Será que é se eu pegar um daqui, ó? Onde que é o ventilador? Mano, esse pá já foi. Nossa, esse sol tá atrapalhando. Puta merda! Esse sol ligado na minha cara, Deus amado. Puta que pariu. Abaixa um pouco o sol aí, Elohim. Pelo amor de Deus, tá muito alto. A gente vem com o nosso trequinho aqui. A gente vem com o nosso cubinho aqui. A gente vem com o nosso trequito ali. Ali. Sobe aqui, ó. Falar pra vocês. E coloca. Nem fudendo. Nem fudendo. Ok. Era mais fácil do que parecia. Eu realmente achei que ia ter que, mano, fazer um bem bolado enorme. Mas não foi tão difícil. Era só o ângulo mesmo que tava dificultando. Peguei. Pronto. Tá. Ai. Nossa, tô feliz, mano. Bem que o Elohim falou. Quando eu completo os bagulhos, eu fico feliz. Mas por que que eu fico feliz? Não sei. Porque eu sou um idiota, né? Onde que tá aqueles QR Code? Achei. Nossa, muito QR Code de novo, mano. Pergunta. Suponha que pra fim de argumentação, tudo isso é sem propósito. O universo é uma máquina ligada e abandonada há muito tempo. Como eu iria explicar o que eu vejo, Chip? Talvez você esteja fazendo a pergunta errada. Talvez você não tenha esperança de explicá-la, The Shepard. Talvez não consigo mesmo. Hum, Chip. Depende se a máquina é iterativa e qual o problema a ser resolvido. Always right. Você está tentando ser mais esperto que o cara no arquivo? A resposta é nenhuma das anteriores. Não entendi nada. Parabéns. Não precisava nem ter perdido meu tempo nessa merda, tá ligado? Não tá dando uma explorada? Porque pra cá eu não vim, né? Fui pro outro lado. O que é aquilo ali? Pra lá não vai dar pra ir nem fudendo, né? Onde que é o limite das palavras aqui, ô... Ô, Elo? Fala pra nós, Elo. O que era Cold? Sem chance, sem chance, sem chance. Ô, bug, bug, bug. Ah. Ah, aqui é o limite do humor, mano. Achei... Sai, ô Elohim, caralho. Tá, eu vou tentar andar no limite. Dá pra ir pra lá? Ué. Gente, não sou nenhum especialista, mas isso não é humano. Hum, é... Eu acho que o Shogar morreu ali na areia, mano. Eu acho que gankaram ele pela jungle. Infelizmente não teve muito o que tá fazendo. Nossa senhora, esse sol. Puta que me pariu. Eu vou aumentar uns 3 grados o meu óculos. Dá pra ir mais pra lá? Não, não, não. Onde que é o limite? Cara, tem umas estátuas estranhas aqui, tá ligado? Se eu fosse um peixinho... Dá pra subir no colo da estátua? Ah! Gente, em algum momento vai dar pra quebrar madeira. Porque tem umas paredes presas por madeira. É que eu nem enxergo o buracão vermelho, não, escuro. Por que que eu falei vermelho? É que eu preciso do jato vermelho, né? Pra pegar a estrela. Não, por que que eu preciso pra pegar a estrela? Eu preciso de um cubo, agora que eu lembrei. Dá pra ir pra lá? Vou tentar ir pra lá. Não dá, não dá. No começo foram as palavras... Não, tô indo embora! Tá maluco, porra? Eu quero tentar chegar na outra estátua. Não dá. Tá, então pra cá é o limite. Tá. Desbloqueei meu amigo, hein, mano. Posso ter um amigo no próximo vídeo. Olha que alegria. Meu amigo e o número... Para de piscar, cara. Pelo amor de Deus. Tá. Cara, esse eu resolvi? Não, né? Não tinha nenhum que tinha esse treco. Esse aqui eu já li. Mano, acho que a gente explorou bem. Eu só preciso achar o puzzle agora que dá pra tirar coisa de dentro. Lota inteira esmagada. Música linda. Fica uma loto inteira. Ele me mata daqui? Ah, palhaço, podre, ruim. Como é que eu pego? Ué. Tá. Então tem que ser jammer. Eu preciso de um jammer pra pegar a chave. Nossa, eu preciso de um jammer pra muita coisa. Onde que tá meu jammer que eu tô precisando? Air code. Puta merda. Epitáfio. Criança... Programa criança, code name Sansara, terminado aqui. Lógica. Programa eleito para redefinir. Não tem ponto final, mas aprende-me que fique em maiúsculo. Despejo de memória final. É claro que não posso dobrar o mundo à minha vontade. Confrontado com o tormento eterno, vejo que a superação desses desafios não vai me libertar deles. A verdadeira liberdade deve vir com o desprendimento da luta por respostas. A Sansara falando isso? Programa de progênese. Sansara, volume 5.4. A Sansara é amiguinha do Elohim. Por que ela tá falando que eu tenho que parar de resolver os bagulhos? A verdadeira liberdade deve vir com o desprendimento da luta por respostas. Ou ela tá falando pra eu parar de pesquisar por respostas? Procurar por respostas? Fiquei meio confuso. Um jammer. Um jammer. Com um jammer, eu consigo abrir a porta e consigo ir pra aquele outro lugar. Peguei minha chave. Agora, onde que eu abro com a minha chave que eu não achei ainda? Será que é pra cá? Puta que pariu, mano. Desgraça de puzzle. Tem duas torretas. Tem uma parede que não dá pra abrir. O que que eu faço com essa merda? Onde que eu abro com a minha chave? Eu tenho que deixar eles num time diferente? Puta, não dá. Calma, eu preciso de outro jammer se pá. Ué. Mas onde que eu uso minha chave? Tenta só fazer um bagulho, né? Vai que. Vai que. É. O outro jammer tá ali. Mas onde que eu abro a porta com a chave? Que eu não entendi ainda. Eu achei a porta da chave. Ah. Ah. Então é daqui que eu tiro o timing deles. Ele chegando lá no fundo, eu pego o meu jammer de volta. É isso que eu tenho que fazer? Essa aqui tá paradinha. Será que já dá pra soltar? Ela batendo lá, eu solto. Bateu, bateu. Tira rápido. Vai, 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 filho. Agora a gente vem aqui. Abre a portinha. Olha lá. Na verdade, dá uma segurada. Porque ela ficou... Ela ficou um tempinho até eu chegar aqui, né? Pronto. Agora deve tá bom. A gente abre aqui, passa pelo cantinho. Passa por esse cantinho. Não me mata não, senhora. Obrigado. Ok, ok, ok. Onde é que eu vim parar? O jammer tá ali. O jammer tá ali. Não como... Calma, é outro? Nossa, tem três jammer. Tá, é três jammer que eu preciso. Um pra abrir a porta, dois pra abrir o... Pra parar as torretas. Ah, deu pra passar. Graças a Deus. Agora, a gente vem aqui. Calma, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu abro daqui e tá sobrando aquele jammer. Eu vou abrir aqui. Não sei, foda-se. Eu preciso sair daqui. Eu não entendi direito o que eu fiz, mas eu fiz alguma coisa. Rapaziada com o meu... Puta, esse pai precisava do meu jammer. Não, porque eu não vou conseguir. Eu vou abrir aquela porta e vou ficar meio que no meio. Eu preciso dar um jeito de passar com os jammer pra um lado só, pra eu conseguir ficar com os dois. Obrigado, meu querido. Isso é um amor. Agora, a gente vem aqui. Não, não. Caralho! Filha da puta! Eu tenho que ir quando ele tá voltando, mano. Ah, pelo menos eu não botei ele ali na frente. Ele vai bater mais rápido, ó. Bateu porra nenhuma. Desgraçado de merda. Eu odeio você. Estrela da morte. Vai, estrela da morte! Calma, calma, calma. Ok, ok, ok. O que que tem aqui de bom? É uma brincadeira. É uma palhaçada. Isso aqui não tá aqui à toa. Isso aqui não tá aqui à toa. Tá bom, onde é que eu tô? Eu sei lá onde eu tô. Ah, mas tem um jammer ali que eu não vi? Calma. Eu posso ter sido bem idiota. Não, eu preciso de outro jammer. Hum, aqui é depois, então. Vem pra cá. Eu posso sair com ele daqui. Desgraçado. Calma, calma. Não me mata. Ai, eu arrisquei demais. Não tinha feito isso. Ah, eu tô com os dois do meu mulado. Agora eu consigo ir pra lá, porque eu faço o seguinte. Trava aqui, ó. Agora eu pego esse. Travo lá. Pega esse aqui. Filha da puta. Vou travar aqui, ó. Esmagado. Passo com esse. Esmaga aquela merda. Agora eu consigo passar com esse aqui. Travo aqui de novo. No lugarzinho safe. E pronto. Conseguimos chegar aqui pra pegar o terceiro jammer. Então se pá, o uso é concluído. Eu só preciso voltar com os três vivos. Até aquela porta com as torretas, né? Aí tem mais um aqui. Aqui não tem nenhum QR Code. Ah, esse aqui não foi difícil. Essa aqui foi... Pô, tem que entender o lugar de mapeamento. Tá ligado? Calma, porque eu preciso pegar isso aqui também. Aí. Puta, agora como que eu vou voltar com os três, mano? É fácil, né? Eu tenho mais do que sobrando aqui. A gente para ali, ó. Agora a gente vai com um. Nós vamos abrir a portinhola. Com ele bem aqui, ó. Agora a gente vai liberar esse aqui. Qual que tá segurando aquele ali? Esse? Esse mesmo. Agora a gente vai até lá. Vamos deixar a porta abertinha. A gente traz esse aqui. A gente vai parar aquele ali. Vamos passar com tranquilidade 100%. Tá, a bolinha vai ativar. Agora que eu lembrei. Mas tá safe. Eu consigo passar por aqui. Aí. Pronto, pronto. Ok. Onde que é mesmo? É aqui. Agora a gente vem aqui e traz nossos jammer. Nossa senhora. Esse puzzle eu queria ver ser o carregamento de jammer aqui. Pelo amor de Deus. É só carregando jammer de lá pra cá, de cá pra lá. Puta merda. Aí, mais umzinho. A porta vai estar completamente aberta. A gente bota ali. Pega esse aqui. Vamos parar. Aquele ali. E com o último a gente para. Cadê o último? Ah, tá aqui. A gente para. Ah, aqui dava ali. Não sabia. Esse aqui. E faz o L vermelho. Boa. É nóis. Se tem um puzzle que dá pra sair com coisa, se faz esse aqui, mano. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver se tem um lugarzinho que eu consigo sair com meus jammer. Não. Não? Não. É. Não é esse puzzle aqui não, mano. Tem que ser um puzzle que tem cubo. Cara, esse puzzle tem ventilador e cubo. Duas coisas bem propícias pra eu sair. Não. Será que dá pra sair por ali? Calma, onde é que tá meu outro cubo? Onde é que eu deixei o outro? Ah, um cubo tá aqui. Puta, eu fiz merda. Quero ligar ali também. Não peguei. Não peguei. Como que eu pego essa merda? Sem derrubar o cubo. Foda-se. Derruba essa merda. Aí. Cadê? Eu tô preso. Me larga. Agora a gente vem aqui. Pega tudo de novo. Mais esse aqui, ó. Mais isso aqui, na verdade. Bota aqui. Bota o cu que é bom. Vai subir lá de novo. Será que ela vai subir lá de novo? Calma, eu tô pensando agora. Eu acho que eu preciso de tudo, né? Se eu conseguir sair daqui. E agora, tecnicamente... Sai, cubo! Eu consigo botar isso daqui. Lá. Eu coloco um cubo extra. Preciso tirar essa merda daqui. Mas eu não consigo subir, né? Calma, se pá, eu consigo com o ventilador desligado. Eu consigo colocar isso aqui de cima do cubo? Aí a gente vem lá em cima e pula no cu que é bom. Agora a gente vem aqui. Pô, foi uma tentativa tão boa. Será que não funciona mesmo? Are you 100% sure? Tá muito longe. Esse pau tava tentando pular aqui, ó. Não, eu preciso tá em cima do cubo. Cara, será que tem algum outro lugar que eu consigo sair daqui com os dois cubos? Pula pra cá. Pula pra cá. Será que tem aqui um lugarzinho meio... Aqui parece meio baixo, não parece? Deixa eu ver aqui. Aqui que tem um degrauzão. Uou, uou, uou. Dá pra pegar isso aqui? Fala pra mim que dá. Deu pra caralho. Tá. Tô com dois cubos aqui. Não consigo botar o outro. Ele tá meio de lado, tá vendo? Desgraçado de cubo de merda. Não dá! Vai pra cá. Aí. Agora vai dar. Agora! Ué. Tem como subir nesses cubos aqui agora que tá meio... Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, filho. Vai pra lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Gente, como que eu pego essa estrela? Desse jeito aqui que eu tô tentando bugar, acho que não funciona, né? Gostaria muito que funcionasse, mas... Não, não vai dar. Tem escada, eu tava pensando pra fazer... Ah! Pô, talvez não, tá ligado? Ah! Ah! Cara, 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 cara. Eu fiquei em cima. Mas eu vou... É, daqui eu vou pra onde? Idiota, burro. Não tem nada aqui incompetente. Gente, como que eu saio? Será que é desse cubo aqui? Talvez nem seja desse aqui, né? Falar bem a verdade. Mas se não for desse aqui, vai ser igual. Tá ligado? Aqui não dá. Eu passei pelo Ramses terceiro ali. Ué, eu tenho que vir com bagulho, né? O que que tá sobrando aqui pra eu levar? Pode ser isso aqui. Eu sou muito... Ah, desgraça! Calma, para de cantar. Para de cantar antes da hora, filho. Saindo daqui, eu começo a cantar. Uou, 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 eu sou muito bom. Olha só o que eu achei. Um cubo perdido. Ele estava atrás da parede onde eu saio. Por isso eu não vi... Cara, que jogo bom. Que jogo bom, que jogo bom. Que joguinho gostoso. Ainda bem que eu fiquei naquele puzzle, tá ligado? Eu já tava quase indo pro próximo Mas é que eu lembrava dos próximos Eu acho que não tinha nada pra eu sair de lá, tá ligado? Se tinha um puzzle que dá pra sair com coisa Era daquele que tinha ventilador e cubo Porque de resto não ia dar Agora ele faz o seguinte Bota o bagulho no lugar certo Bota isso aqui e... Yippee! Curtiu essa? Curtiu essa? Elohim! Ai, Bangaro O que tem aqui de bom? Os caras tão dirigindo um ônibus De cinco volantes Os caras tão fazendo crel? Caralho, os caras tão metendo crel, mano A dança crel tem que ter habilidade Deixa eu ver aqui pro Elohim ver Que ele não manda em nada, tá ligado? Aqui você não manda em nada, Elohim Eu que mando aqui Uou, uou, uou Tá, agora a gente tem... Onde que vai aquele PC escondido? Agora que eu lembrei dele, mano Eu já devia ter lido Devia ter feito uma pausa Entre os puzzles médio e difícil Que agora vai ter muita leitura no fim do vídeo, né? Mas tá safe Não tem muito problema, não É a parte que eu mais gosto Falar bem a verdade? É que tem uns textos que eu não entendo Mas os que eu entendo eu gosto Onde que é aquela porcaria? Não precisa vir com isso aqui? Cara, e se tiver uma estrela Secreta, da secreta Tipo, ele nem marca que tem Cara, isso seria secreto Isso seria devera secreto Dá pra ir pra cá Onde que são o fim das palavras? Aqui é o fim das palavras? Não, não Aqui é o fim das palavras Não, não tem mais nada Ali é o coqueiro que eu fui Tá, então se pá Esse mapa aqui tá bem explorado, mano Preciso lembrar que tem aquela madeira lá Bota meu bagulho aqui E aí, meu querido? Pernictando drivers de rede Sessão, procurando recurso Segunda tese Tese .txt Pode ser No homem, como a única criatura racional na Terra Predisposições naturais Aquelas que são destinadas ao uso Da sua razão Devem ser completamente desenvolvidas Apenas nas espécies Não no indivíduo Razão em uma criatura É uma faculdade Para estender as regras e efeitos Do uso dos seus poderes Muito além do instinto natural E não conhece limites em seus projetos No entanto, ele não age de acordo com o instinto Mas exige ensaios Prática e instrução A fim de progredir de um grau de discernimento Para o próximo Portanto, cada ser humano Teria que viver Excessivamente bastante A fim de aprender Com ele Como ele poderia fazer Pleno uso de suas capacidades naturais Ou Se a natureza Ele deu apenas um curto prazo de vida Como ele de fato tem Então Ele exigiria uma série Uma série de talvez Imprevisíveis Uma série Talvez imprescindíveis Das gerações Cada um passando a sua iluminação Para o próximo Para finalmente desenvolver suas sementes Em nossa espécie Ao grau de que ela considera adequada E nesse momento Deve ser Pelo menos Como uma ideia O objetivo do esforço do homem Pois de sua forma As suas capacidades naturais Teriam de ser consideradas Em grande parte Sem sentido Kant Manoel Então tá falando que o ser humano Ele O único O único bicho da terra Dotado de inteligência Só que não adianta nada A gente ser inteligente E racional Porque a gente tem um tempo Muito pequeno E a gente precisa De um período Muito grande Para aprender E aí chega um dia Que a gente morre E tudo acabou Então Ele tá falando o seguinte Como a gente Pode passar as coisas De boca a boca Para frente Vulgo professores Ensinar coisas Então aí a gente Conseguiu um jeito De progressivamente Passar o nosso conhecimento É isso? Mas é que nós Agora tem PC Tá ligado? Igual a doutora fez Ela botou tudo num PC Agora a espécie morreu E nós tá aqui Jogando um RPG Um MMO do Cellbit E sabendo que os seres humanos existiam Tá vendo? Caralho Que jogo bom, mano Que jogo bom É... Boundary É tipo... Cara Limites São os limites .txt Arquivo Johnson Samuel O que? Disse ele Faz a diferença entre o homem E todo o resto da criação animal Todo animal que se desvia do meu lado Tem as mesmas necessidades corporais Comigo mesmo Ele está com fome Corta grama Come a grama Deve ser, né? Ele está com sede E bebe do córrego Sua sede e fome São apaziguadas Ele está satisfeito E dorme Ele levanta-se de novo E está com fome Ele é novamente alimentado E está de repouso Com fome e sede Como ele O que? É... Está de repouso Com fome e sede Como ele Mas quando a sede e a fome cessa Eu não estou em repouso Eu não entendi Uma única dose De ensinamento Que ele tentou escrever aqui Tá ligado? Eu entendi mais ou menos Mas aí chegou no final E acabou Levantando em seguida Os olhos para a montanha Isso, disse ele É o obstáculo fatal Que impede Ao mesmo tempo O gozo do prazer E o exercício da virtude Mano, o tempo? Quanto tempo é que minhas esperanças E desejos Foram para além desse limite Da minha vida E ainda assim Eu nunca tentei superar Ah, tomar no cu Que esses textos de filosofia Entendo porra nenhuma Tá ligado? Deixa para os caras Que fazem filosofia Porque eu não tenho capacidade Não Eu não tenho inteligência Para isso, mano Era uma vez um robô da Espanha Que foi um pouco louco Constatou-se que seus dados Nunca tinham deixado Da versão beta E precisavam atualizar Seu cérebro Por que que tá em formato de poema Esse texto aqui? Era uma vez um bote do Japão Cujos olhos os números poderiam escanear Constatou-se que os fatos Necessaram um machado E um plano muito sério Mas é que nada rima, né? Fica meio... Fica até meio feio ler isso aqui Era uma vez um ia brilhante Circuitos cuja foram construídos Não para fritar Ele ficou preso em loop 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 Tá, eu não sou um bote do Japão Infelizmente, mano Entendi nada Mas gostei O único texto que eu gostei Foi o primeiro, na verdade Os outros dois eu não entendi Parabéns Perdi todo meu tempo Lendo aqueles outros dois, mano Podia ter parado no primeiro Que minha vida estaria exatamente igual Mas tá safe Tá safe Tem mais um PC pra nós aqui Esse PC aqui mais perto Normalmente Tem coisa Eu não peguei uma estrela Uou, uou, uou Eu esqueci, mano Eu até esqueci Eu tentei resolver o posto Da outra estrela Eu esqueci desse Onde é que tá o meu bagulho? Eu levei embora Onde que eu botei? Eu botei do lado do PC Cara E não é no fim das contas Que trazer isso aqui Pra mim perto Foi uma ideia boa? Eu tinha esquecido, tá ligado? Era pra tá lá perto da pirâmide Eu ia ter que voltar até lá Quer dizer Eu tive que andar um bom pedaço Mas pelo menos Não foi até a pirâmide Boa Tá, agora A gente precisa de um circuito Memeio Mas como é que eu vou pegar Um circuito Memeio? Tem como pegar um circuito Memeio? Tem como é entrar no puzzle Com isso aqui? Tô com preguiça Puta, ele não vai entrar de novo, né? Calma, será que eu fiz merda Tirar isso aqui? E pode ter que ter pego A primeira estrela aqui, ó Calma, deixa eu ver Onde que tá a estrela, meu amor? Calma, deixa eu deixar tudo pronto Aí, fodeu Mas como que eu ligo isso? Eu preciso de um pra ligar aqui Tem como é entrar nesse puzzle Com o meu bagulho, mano? Se der Fala Se não der Fodeu, tá ligado? Porque eu não sei mais Onde eu vou pegar meu Memeio Gente, fodeu Tem mais algum vermelho Em algum lugar Que eu não lembre Será que nesse puzzle? Calma, deixa eu ver Deixa eu ver Que agora eu fui meio confuso Aqui tem um jammer Eu consigo parar com uma coisa Com o meu jammer daqui? Não Vou passar aí com o meu jammer Também não, né? Hum Cara, como que eu pego aquela estrela? Eu tinha esquecido Achei que eu já tinha pego Não dá pra entrar Com o bagulho Será que tem um cubo escondido? Será que é aqui? Mas onde que eu vou pegar o Memeio? Ali não tem Memeio Um Memeio escondido Naquela pirâmide? Hum Gente Porque eu preciso de dois Mas eu preciso de três Na verdade Porque um vai estar no azul, né? Abrindo a porta Cara, tem que ter um vermelho Será que eu tenho que fazer Subir o vermelho de lá? Eu tenho que resetar o puzzle? Mas de qualquer jeito Vai faltar um aqui, né? Eu ganho mais um aqui Em algum lugar? Não é possível Ah Mas Hum Nossa Nossa Assim você me mata Ai Se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Onde que tava o outro azul? Que eu perdi Riscou Ali Calma, calma Que é o lugar errado Dá pra sair Pelo outro lado? Cipar? Ah Understand now Understand now Mas de qualquer jeito Acho que eu vou ter que resetar Falar a verdade pra vocês Porque ele precisa estar lá em cima Pegando o vermelho Gente, vou ter que resetar Calma Deixa eu dar uma olhada, mano Se for demorar muito Eu vou cortar Porque agora A gente voltou pra cá Correto? Resetamos aquele outro puzzle Também Vamos tentar primeiro Deixar o memeio Para de piscar o PC Deixar o memeio lá em cima Onde que tava a porra dos cubos? Tem um jammer aqui Ah, já tá tudo aberto Ah, tem um cubo sobrando aqui, mano Ótimo Que ótimo Agora a gente faz o seguinte A gente coloca Um cu que é bom aqui Vamos pegar Esse jammer Que tá bem aqui A gente abre aqui Correto Ah, mais um cubo Ah, mais um cubo Preciso de mais um cubo? Será? Vamos torcer pra que não Mas se precisar Tá aqui Nossa, vou ter que pegar Outro bagulho E sai de brincadeira comigo Tá de sacanagem Que eu vou ter que ir até o outro lado Nossa, que brincadeira De mau gosto Como é bom Como é bom Vamos pegar o memeio Botar Cara, vamos pegar mais um Na verdade Vamos pegar mais um Não custa nada pegar mais um Porque fica até mais alto Fica até mais fácil de pegar, mano É rapidinho mesmo E pega esse terceiro cubo aqui, ó Já joga lá Como é bom Como é bom Brincadeira de criança Agora a gente faz o seguinte Bota tudo aqui em cima Caramba, você viu Você viu o que eu fiz ali? Muito pica, mano Agora a gente faz o seguinte Bota o jammer ali Abrindo aquela porta Nem precisa Mas é só pra ficar em cima Do bagulho mesmo Bota mais um Na verdade Não vai dar pra botar lá em cima, né? Agora que eu botei mais um É Tá alto demais, na verdade Calma, cancela Cancela, cancela Eu vou fazer o seguinte Eu vou primeiro montar Depois eu subo o elevador Mais inteligente na minha parte Vocês não concordam? Como é bom Como é bom Coloca mais um aqui, ó Aí, aí Agora a gente vem Com o nosso pequenino Trequito Coloca lá Vamos ligar o ventil Não precisa apertar na porta Por motivos de foda-se Agora A gente vai ter Esse pose aqui também resolvido Vou poder entrar por trás Vou poder Pegar o bagulho Eu preciso trocar o timing Das bolinhas Se pá, né, mano? É, preciso trocar o timing Das bolinhas Calma Ah, não Tá aqui Ah, foda-se Já tá resolvido, já Cadê? Pronto, ó Tá resolvido? Mentira Que não chega Mentira Mano, tá o mais alto possível Ai, 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 ai Eu sou muito bom Não tem muito como não, mano Esse jogo aqui eu nasci pra brilhar Esse jogo aqui é o meu próprio jogo, mano Eu que fiz É isso aqui Ali, né? Ah, boa tarde, PC novo O que tem aqui de bom? Erro rede inacessível Procurando Chatlog 9787 Pode ser Ah, é Lana123 Então eu penso Qual é o ponto, certo? O mar Sim, eu fico pensando sobre a minha tia Eu já lhe disse sobre ela? Trágico, trágico Ah, Lana, eu acho que não Ah, o mar Ela é super rica Assim, ela dirige um carro esporte Ridiculamente caro E ela vai de feras para as Bahamas Ah, e ela tem uma enorme casa Que se sente Mais como uma espécie de HQ corporativa Do que uma casa Ela trabalhou muito duro Para conseguir tudo isso Mas ela também ferrou um monte de pessoas Incluindo sua própria família Eu costumava ser muito irritado com ela Pelo que ela fez Para os meus pais Mas agora eu acho que O que ela ganha com isso? Ela e o marido estão sempre brigando Seu filho ficou tão piscicado com o dinheiro Que ele arruinou sua própria família Quero dizer Sim, eles têm tudo o que eu sempre sonhei Mas eles não podem desfrutar de nada disso Meu avô era assim A Lana disse O Omar falou E agora, no final O que isso quer dizer? Se você tiver todo o dinheiro do mundo Mas você for morrer sozinho Sem amor O que você realizou? Eu não entendo Não entendo Fica aí Fica aí de ensinamento Tá ligado? O que adianta ter muito dinheiro E não ter um amor Uma namorada? Ai, eu quero Norman Blue É o azul Noruega Azul norueguês Maravilhoso, mano De Rob McClay Para a lista de e-mail Ian Assunto azul norueguês Oi, gente Lamento dizer que Algumas horas atrás Eu experimentei o primeiro sintoma Eu vou trabalhar até o final de semana Para se certificar de que o Elvis Está em perfeito estado Mas depois Eu vou voltar para casa Eu permanecerei acessível Através de e-mail E telefone Pelo maior tempo possível Mas estou confiante Que Satoko Pode lidar com qualquer coisa Que venha à tona Se vocês quiserem me fazer Um enorme favor Poupe-me o drama de amanhã, ok? Eu amo todos vocês Mas eu não tenho a força Para sorrisos tristes E abraços O melhor remédio Para a tristeza É fazer com que o trabalho aconteça E agora Para algo completamente diferente Carinha feliz Felicidades Rob Link anexado Esboço do papagaio morto Quê? Cara, então eles O primeiro sintoma Então ele morreu Porque ele estava doente Mas eu estou achando que Não foi o primeiro e-mail Que a gente pegou De alguém se despedindo Antes Já sabendo que ia falecer Tá ligado? Eu estou achando que ele tomou Alguma coisa Porque o mundo vai acabar E ele queria ir mais rápido Porque o mundo está acabando Aparentemente E eles fizeram o L E alguém está certificando De que está tudo certo Ele vai de caixa Todo mundo vai de caixa Eventualmente o mundo vai acabar Ele falou Não tenho Não tenho força Para sorrisos tristes E abraços Ou ele só foi demitido Acho que não, né? Senão ele ia estar falando Para o cara cuidar do serviço Ali Da Sotoku Ou ia Por que azul noro é gays? Azul em inglês é tristeza Isso significa alguma coisa? Sei lá também Foda-se Caguei, mano Não estou entendendo nada Nessa porra Osiris 21 Como esse aqui é um outro Osiris Que eu nunca leio Então quem quiser ler aí, mano Fique à vontade Se não der para ler Dá uma pausinha E obviamente eu vou sair daqui, mano Pronto Bom Cara Esse mapa aqui Foi um dos mais bonitos Que a gente já foi Falar bem a verdade para vocês Exato esse O sol está mudando de lugar? Não, está exatamente como estava Mano, a história está cada vez mais A terra das tombas é sua agora E que esta seja uma lição Que somente através da fé A morte pode ser conquistada Ok, caramba Bonito, Anuim Tá, então terminamos o mundo egípcio Conforme ele falou Mas agora o ponto é É, a história está cada vez mais desenrolando Mas eu ainda não estou entendendo tudo Tá ligado? Eu entendi que o mundo está acabando Eles fizeram esse PC Para meio que salvar a humanidade Mas O que ele faz? Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Eu sou um robô Mas por que eu não quero ser um robô? Por que eu estou tentando descobrir O que é um robô? Muito suspeito tudo Tá ligado? Eu também tenho nove pedacinhos Se para que no próximo vídeo Dá para a gente até ir na torre Será que não? Porque como normalmente os primeiros níveis Do mapa novo é rápido Porque é tutorial Eu posso tentar ir na torre no começo E depois eu vou no primeiro nível Do mapa novo Eu acho que eu já devo conseguir Abrir o terceiro mundo, hein, mano? Mas de qualquer jeito Eu já vou até parar lá em cima Esse vídeo vai ficando por aqui Esse foi o episódio 14 De Tales of the Principle A historinha desse jogo está cada vez, mano Mais gostosa Não sei onde a gente vai parar Eu espero que o jogo me revele coisas E não fique nesse tipo de jogo Que não fala de porra nenhuma Você tem que descobrir sozinho Eu de verdade espero que ele fale Porque eu quero muito saber E se ele não falar Com todas as palavras que estão acontecendo Infelizmente eu sou burro E não vou descobrir sozinho Mas de qualquer jeito No próximo vídeo eu vou tentar Ir até o terceiro andar da torre E também no mundo C Que é ali do outro lado Mas agora sim A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou